O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, sem vetos, a lei que aumenta a pena para injúria relacionada à raça, coetnia ou procedência nacional. Com a norma, esse tipo de injúria pode ser punida com reclusão de dois a cinco anos e a pena poderá ser dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. Antes a pena era de um a três anos. Além disso, a nova lei estabelece que terão as penas aumentadas até a metade quando a injúria ocorrer em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recriação. O autor pode ser proibido de frequentar por três anos locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. A nova lei atualiza o agravante reclusão de dois a cinco anos e multa quando o ato é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, incluindo também os casos de postagem em redes sociais ou na internet. Legenda por Sônia Ruberti